Pedro é morador de Abelardo Luz, no oeste de Santa Catarina, e tem uma empresa. Mas as entregas das mercadorias é responsabilidade dele. Pedro viaja por Santa Catarina e pelo Paraná, até a fronteira com o Paraguai. Acompanhe essa história em mais uma reportagem da série Heróis na Estrada. Já são 40 anos na rodagem, fazendo entregas para os mais diversos lugares. Pedro conta que a paixão por caminhão vem desde criança. É, na verdade, desde criança, quando se iniciou a vida, eu já fazia meus carrinhos, né? Eu tinha meus carrinhos feitos de tábua, né? E as rodinhas feitas de tábua também. E desde pequeno a gente inventava descer nas descidas perto de casa ali. Até inventava um treminhão para encher de piazada em cima. Andava em cinco, seis, oito piazão ali, né? Desde novo, sempre gostei disso, né? Então, de lá para cá, quando deu para comprar primeiro, daí não largou mais não, né? Primeiramente, Pedro teve uma agropecuária. E tinha um caminhão para fazer as entregas das mercadorias. Eu, na verdade, só transportava, mas eu tinha uma empresa agropecuária, né? Daí eu transportava material meu de insumos, né? Dubo, sementes, palanque, milhos, carroça, esses trem aí, né? Foi o início, né? Depois daí a gente começou a mexer com lã, né? Daí que eu comprei meu primeiro agralho, montei tipo um motorhome, e a gente foi se fixando anos e anos na tosa e compra e venda de lâmpa fronteira, né? Trabalhamos vários anos com isso, né? Há 25 anos, ele é proprietário de uma outra empresa, de um ramo totalmente diferente do que fazia no início. E o seu Pedro leva uma carga um pouco diferente do que você está acostumado a ver aqui no quadro Heróis na Estrada. Ele leva flores e artigos funerários. E para levar esses produtos, ele precisou adaptar o caminhão. Ele fez uma espécie de prateleiras aqui para transportar esses produtos com mais facilidade. A cada viagem, o caminhão vai lotado de flores e artigos funerários. Isso, eu começo uma rota, eu começo de Lages, aqui Lages, e a outra rota mais longa é daqui a Foz, né? Eu vendo com o pessoal lá da fronteira também, né? A gente tem clientes no Paraguai, né? Pedro relata que uma das dificuldades que enfrenta na profissão é as condições das estradas. Está bem complicado, né? Esse trecho de Palmas ao horizonte aí está crítico. Do Irani a Ponte Cerrado está um caos. Essa de Abelardo, de Bom Jesus a Xancherê, está péssima, né? Vocês estão venhando, devem. É as mais principais que estão mais difíceis de se andar. São essas aí, né? Esse trecho aí de Erciliópolis a Irani está muito feio também. A gente chega a ficar, ó, semana, a outra chuva grande que deu, eu saí seis e quinze da tarde de arroio trinta, cheguei em casa uma e trinta da manhã. Na parada lá em cima é um horror, duas, três horas de parada lá. Está bem complicado o caminhoneiro nesse trecho aí. E mesmo estando na estrada há quarenta anos, Pedro ainda não pensa em parar. Afinal, a paixão pela rodagem corre nas veias deste caminhoneiro. Até que Deus permitir que dê saúde, estamos aí, né? O povo, alguma coisa a gente tem que continuar fazendo na vida, né? Está perto de se aposentar, mas a gente não vai pensar nisso, não, né? Até que Deus permitir, a gente está por aí. Firme na boléia. Cada dia um amigo diferente, cada dia um estrado diferente, cada dia um... Clientes mudam um pouco, né, na verdade. Mas é os amigos do dia a dia, né? É, eu sempre falo, caminhoneiro é que nem cachorro, né? É, o caminhoneiro só anda na estrada, mija no pneu e come resto, né? E essa eu sempre levo comigo, né? Mas é brincadeira, né? O povo sabe que quem está na estrada está sujeito a tudo, né? Eu acho que quem ama andar, ter liberdade, né? E eu sou escorpiano, e escorpiano é um signo bem aventureiro, viu? Ele não é de ficar muito quieto, não. Ele gosta do mundo e da aventura, então... E andamos, nortão, lá pra cima, lá, mas não se firmamos pra lá, daí. Quem sabe um dia, né? Mas hoje ainda não, né? Um preso aí, do jeito que está, difícil mudar o pé daqui, né? Dessa terra, né? É que nós aprendemos a nadar aí, ó. E quem bebe água do chatecó, volta. Um dia, outro, retorna. E quem bebe água do chatecó, volta. E quem bebe água do chatecó, volta. E quem bebe água do chatecó, volta. E aí